Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil, o canal que traz todo dia útil informações e vídeos sobre logística, sobre transporte, sobre veículos e tecnologias da mobilidade. Você que transporta o Brasil de verdade, deixa aquele like no começo do vídeo que ajuda muito o nosso trabalho, e você que transporta o Brasil de verdade, por favor, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho aqui para receber todas as notificações. Hoje a gente está com uma novidade no mercado aqui, que é a nova Ford Ranger, e nós vamos sentir um pouquinho o que ela tem por dentro, algumas tecnologias, o acabamento, e depois a gente vai trazer um vídeo completo sobre todas as informações dessa nova picape. Curte aí! Foi apenas um gostinho mesmo para deixar que ele suspense até o lançamento da nova geração da Ranger, que acontece agora no final de junho. Por fora, a Ranger nova geração traz um redesenho nas linhas, que agora são inspiradas na consagrada série F, as picapes mais vendidas nos Estados Unidos nos últimos 40 anos. Dá uma olhada nessa frente, que ficou bem imponente com visual agressivo. Os novos faróis são em LED, em formato de C e com perfil dinâmico. Esse novo design permeia toda a linha de picapes Ford, da Maverick até a F-150, passando pela nova Ranger. A Ranger nova geração é fabricada na unidade da Ford em Pacheco, na região de Buenos Aires, na Argentina. Essa versão que a gente olhou é a topo de linha, a Limited, que tem bancos de couro e acabamento premium. Ela tem motor diesel de 6 cilindros e 3 litros e rodas aro 20, com tração 4x4 e controles eletrônicos de tração e modos de direção para todo tipo de terreno. Por dentro, a nova Ranger é bastante confortável e acomoda bem 5 adultos. Os revestimentos são em plástico, mas apresentam texturas e alguns acabamentos especiais, dando um ar de requinte. A nova manopla do câmbio ficou bem diferente, com desenho moderno e existem vários nichos para copos e objetos. O painel é todo digital, com 12,4 polegadas, e o sistema multimídia é o SYNC 4, de nova geração, com tela vertical de 12 polegadas e toda conectividade disponível em um alto nível de tecnologia. Valeu demais por ter assistido o vídeo até aqui. Se curtiu, deixa o joinha que ajuda demais o trabalho da gente. E olha, se você quiser ficar ainda mais bem informado sobre o que rola no mundo dos transportes, é só seguir a gente aqui nas redes sociais do Transporta Brasil, no TikTok, no Instagram e no Facebook também. E para ler o nosso noticiário diariamente, é só entrar aqui no portal Transporta Brasil. Eu sou o Léo Doca e te vejo no próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!